Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terço das Lágrimas de Sangue de Maria Rosa Mística Jesus Crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima Vontade aqui na Terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Oração final. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, unir as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de vossas lágrimas maternais de sangue, tenda as nossas súplicas e se digne de concedernos com as graças pelas quais vos suplicamos a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.